Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Por favor, deixe o seu like e o seu comentário. Eles são muito importantes para mim. São através deles que fico sabendo que vocês estão ligadinhos aqui comigo e curtindo o meu trabalho. E se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo e se inscreva. E ative também o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E hoje quero compartilhar com vocês o passo a passo desse macaquinho sapeca. Ele é bem versátil. Ele senta e se dependura. Dá para usar como suporte de vaso ou apenas para decorar o ambiente. E aí, gostaram da ideia? Então vamos pôr a mão na massa! Para fazer o corpo do macaco, vou utilizar uma garrafa descartável de cera líquida. E para fazer a cabeça, fui ajuntando tecido e fiz uma bola. Vou utilizar um pedaço de isopor para ser o pescoço. Com a ponta da tesoura, faço furos no fundo da garrafa, onde irei atravessar dois pedaços de arame fino, que é para poder fixar o pescoço e a cabeça na posição. Amarro bem firme para ficar bem resistente. Vou utilizar a manga de uma blusa para envolver o corpo do macaco. Encharco ela na nato de cimento, por dentro e por fora, e avisto na garrafa. Amarro as pontas e encaixo os pedaços de arame nos furos da garrafa, atravessando o tecido. Envolvo o isopor do pescoço com tiros de tecido encharcados na nata de cimento. E da mesma forma, envolvo a bola da cabeça com tiros de tecido encharcados na nata de cimento também. Encaixo na posição e amarro bem firme com arame. Em seguida, envolvo outra tira de tecido encharcada de cimento para cobrir o arame do pescoço. Para fazer a cauda, vou utilizar um pedaço de ferro de construção 3 oitavos. Dobrei as duas pontas, fiz uma leve vergadura, que é para encaixar uma ponta no corpo do macaco e a outra ponta para encaixar nos galhos. Na ponta que vou encaixar no corpo do macaco, amarrei dois pedaços de arame fino e vou encaixar nas costas do macaco e amarrar bem firme com esses pedaços de arame que é para ficar bem resistente. Pois com essa cauda, é que vai sustentar todo o peso do macaco e também dos vasinhos. Envolvo toda a cauda do macaco com tira de tecido encharcada na nata de cimento. Espalho umas 3 camadas de tecido, que é para dar volume, porque o rabo do macaco é grosso. Os braços e as pernas dos macacos são bem compridos. E para fazer os braços e pernas, vou utilizar bordas de alumínio de uma antena parabólica. Vou utilizar uma cegueta para cortar. Para fazer os braços, vou utilizar dois pedaços de aproximadamente 80 centímetros cada. Dobro ao meio e dobro já na posição que eu quero que os braços fiquem. Estou utilizando borda de antena parabólica porque é o que eu tenho disponível. Mas se você preferir, poderá substituir por ferro de construção. Depois de dobrar os ferros dos braços, os envolvo com 3 camadas de tira de tecido encharcados na nata de cimento para dar volume. Amarro bem firme com arame fino, que é para encaixar na posição e com esse mesmo arame, prender os braços ao corpo. Encaixei a cauda dele na borda da mesa para dar mais sustentação e amarrei o primeiro braço ao corpo. Depois escorei com um bloco de cimento e amarrei o segundo. E assim por diante. A gente vai improvisando de acordo com a necessidade. Para fazer as pernas, estou utilizando borda de antena parabólica também. Cortei o tamanho das pernas do mesmo tamanho dos braços. Dobrei ao meio e dobrei o formato dos pezinhos para trás. Assim como eles fazem quando estão dependurados. Agora vou envolvê-los com tiros de tecido encharcados na nata de cimento. Vou envolver umas 3 camadas, que é para dar volume. Depois amarro bem firme com arame fino, para poder prender as pernas ao corpo. Coloco ele de lado e amarro as pernas na posição. Em seguida vou chumbando com massa e deixo secar a sombra. Quase que me esquecia de dizer. O tamanho do ferro da cauda é 90 centímetros. E aqui já está pronta toda a estrutura do nosso primata. Olha que bacana! Escorro ele de barriga para cima e cubro com uma camada de massa. Espero secar um pouco e viro ao contrário e espalho uma camada dessa massa também nas costas. Para fazer essa massa, eu utilizei duas medidas de cimento, uma de argamassa e uma de areia fina peneirada. E deixei a massa um pouco mole. Para esta massa de modelar, eu utilizei as mesmas medidas da primeira. Porém, coloquei menos água, deixando a massa um pouco mais firme. E aí, espalho uma camada de massa e vou modelando o formato do rosto. Faço o nariz e para fazer as narinas, uso o cabo do pincel. Faço a cavidade dos olhos com a ponta dos dedos e para fazer os olhos, faço uma bolinha de massa e encaixo nessa cavidade. Para fazer a boca, vou fazendo cobrinhas de massa, encaixo na posição e vou alisando com a ponta dos dedos para dar uma suavizada. Faço uma cobrinha grossa de massa, encaixo na posição e já vou modelando no formato das orelhas. Faço o formato do topete com massa e vou riscando com a ponta da espátula para fazer os detalhes dos fios. Espalho uma camada de massa nas mãos e nos pés. E para fazer os dedinhos, vou fazendo cobrinhas de massa, encaixando e colando na posição. Os macacos são que nem a gente, tem cinco dedinhos nas mãos, só que os dedos deles são bem mais compridos. Para fazer os detalhes dos pelos, eu faço assim. Espalho uma camada de massa e vou riscando com a ponta da espátula, fazendo os detalhes dos fios. Tipo desenhando os fiozinhos. Faço assim, até que o macaco fique totalmente coberto de pelos. Passo o impermeabilizante e espero secar para fazer a pintura. Como de costume, dei duas demãos de tinta branca para a cor fixar bem. Estou pintando os olhos dele de castanho e o contorno dos olhos de preto. Pinto a área da boca e perto do contorno dos olhos de bege. Acrescento um pouco de marrom a essa mistura e faço esse tom rosado para pintar os lábios. Pinto ele de preto e faço um tom mais claro, que é para pintar a área da barriga. Estava aqui pensando, artesanato é uma arte bem criativa mesmo. A gente pega a foto de um bichinho, faz a estrutura dos ossos com ferro e arame, envolve tecido encharcado na nata de cimento para ser a carne e faz massa de modelar para ser a pele. E a gente capricha nos detalhes finais, vira o bichinho de perna para cima, de lado, mexe de um lado e de outro e aos poucos o bichinho vai ganhando forma. É incrível! E é isso aí! Espero que tenham gostado do vídeo. Grande abraço e até o próximo, se Deus quiser!